Vocês vão precisar de uma garrafa de vidro e pedrinhas colantes, de preferência do tema, então eu escolhi dourado e roxo. Depois de colar todas as pedrinhas, pegue uma corrente dourada e passe em volta da garrafa. Coloque dentro da garrafa miçangas douradas e para finalizar, pegue um pedaço de papel branco, enrole e coloque dentro da garrafa. Essa garrafa é um enfeite para decoração da mesa do aniversariante. Não esqueça de colocar bastante ouro, já que a Jasmine é uma princesa. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri